Não dá pra descrever, só vem pra acreditar Bota a pressão do som e que comece a descer no bracinho Assim Ô negaço bom, e a galera gosta Desmantelo grande, é festa na roça Ô negaço, mas florim Desmantelo grande, é festa na roça Ô negaço bom, quero dizer Pra voltinha, pra voltinha Ô negaço bom, e a galera gosta Desmantelo grande, o sol de fripão Não dá pra descrever, só vem pra acreditar Quando o forró começa, o povo começa a dançar Bota a pressão do som e começa o desmantelo Hoje eu cheguei com ele, vou voltar pra casa Não dá pra descrever Ô negaço bom, e a galera gosta Desmantelo grande, é festa na roça Ô negaço bom, para minha sogra Ô negaço bom, e a galera gosta Desmantelo grande, é festa na roça Ô negaço bom, e a galera gosta Bola, mamãe, bola, mãe Esse é o Pedro Menoso, para Tereza Camilizado de Miguel, para Vianney Para Marricudo, vem para Vianney Um, dois, dois Onde faz uma semana que eu tô mitinando você Iê, 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 iê Que a nossa está a nossa saudade Quero curtida, quero jantar de te ver E beijar a sua dor que dormi De conchinha sem o que fazer De novo, novo com você Eu já te superei Certeza eu superei Fazer mais a mensagem outra vez Se não a cairei Eu já te superei Certeza eu superei Fazer mais a mensagem outra vez Se não a cairei Hoje eu tenho uma semana que eu dormi no tiro, sei Iê, 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 i Eu superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez Se não recair Música nova, então confere Música nova, é bizarinha Tamo junto, minha turma boa Valeu, gente Valeu, valeu Música nova, valeu Música nova, valeu Porra, pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim A bota por cima Chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na fada Desgarrafa de pia Ficou mal Foi no banheiro Nada ela sumiu Quando fui procurar Outro cabra lá Tá rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Tá rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Música de fundo 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 Desgarrafa de pia Ficou mal Foi no banheiro Nada ela sumiu Quando fui procurar Outro cabra lá Tá rocheta Música de fundo Pode crer Você merece o prêmio Tá rocheta Tô nem vendo Pode crer Você merece o prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Música de fundo Mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Música de fundo 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 Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando você tá com a minha marca no seu pescoço E quando você tá com a minha marca no seu pescoço E se tem uma sopadinha, você arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Faz tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama e ele liga, parece que adivinha Quando você... Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem ojo Chama na boca, seu menino Chama na boca, seu menino Chama na boca, Bahia Lá vai de São Paulo Lá vai do Rio de Janeiro Lá vai do Pará, seu menino Chama na boca, né Cuida A vaquejada tá rolando, os paredão já tá tocando As meninas tão descendo, os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 A vaquejada tá rolando, o paredão já tá tocando As meninas tão descendo, os cabra tudo olhando Desce do cavalo Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Chama no pincelzinho Chama no pincelzinho Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Invaixa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Invaixa em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Se o coração tá machucado demais, não acredita Eu só peço até mais uma vez Me faz esse favor Investe em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração pedrou, não ama mais ninguém Eu só peço até mais uma vez, meu bem Me dá uma chance pra mim Investe em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Tcharararararará Tcharararará Tcharararará Tchararará Não tem jeito, não muda, não perdeu O socorro me exige machucar Morrendo de saudade, não me liga O sábio rola atrás pra eu te ligar Sabe que eu fraco sou Mas vou te dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sorriso Só pra te castigar Não dá saudade, não tem mais Adem, amor! E era eu O amor na sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor na sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas cê tá demais Pra mãe macer Não tem jeito, não muda, não perdeu A chuva tá caindo, hein? E era eu O chacão O chacão O chacão Madra E liga O chacão Mas nunca percebeu Não tem jeito, não tem mais Eu acho que disse E era eu, o amor da sua vida Mas perdeu, que te amava todo dia E era eu, o amor da sua vida Mas perdeu, e era eu, que te amava todo dia Mas o cara percebeu, vai ser tarde, mas como é você? Você que você fala por aí que não Dura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só o nosso, a distração O meu corpo era sua diversão Nós convidados, ela não Já está sentindo falta da cama amarrotada Cheiro de amor, cheiro de amor, não vai Caiu a madrugada, viu que tava errada A desesperada Tá louca pra me encontrar E deve ver me procurar E deve ver me procurar Eu sei que você fala por aí que não Dura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só o nosso, a sua administração O meu corpo era sua diversão Nossa, o nosso nome nada, o nosso, a sua ambição Nós estamos sentindo falta da cama amarrotada O cheiro de amor, não vai O cheiro de amor, não vai Caiu a madrugada, viu que tava errada A desesperada Tua louca pra me encontrar Vai me, vem me procurar 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 A solida tá me gozando caro E para que eu compro, não dou conta de pagar Não me escondo, não me pato, tá ficando claro Eu dormi sem você aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer Cada vez pensando mais Imagina, sai mais e mais É, pra frente, nó pra trás, pra tu O baby volta pro seu nego Vomita meu bebo, vomita meu bebo O baby volta pro seu nego Vomita meu bebo, vomita meu bebo O baby volta pro seu nego Vomita meu bebo, vomita meu bebo Bebê, me volta pro seu nego Com a Itália eu bebo, com a Itália eu bebo A solidão da minha cruz é o cara Que parado que eu compro, não dou conta de pagar Tudo escuro, tudo é minha falta, mas ficou claro Opa, meu rolê parte é sincero e malto Mas de mim não sai mais, mas é uma paciente doce pra trás Bebê, me volta pro seu nego Com a Itália eu bebo, com a Itália eu bebo Bebê, me volta pro seu nego Com a Itália eu bebo, com a Itália eu bebo Bebê, me volta pro seu nego Com a Itália eu bebo, com a Itália eu bebo Bebê, me volta pro seu nego Com a Itália eu bebo, com a Itália eu bebo Vai embora comigo A gente se beijava e o mundo caindo Um inconformado e dois doidos maridos E os convidados de queixo caído Vendo levar ela embora comigo Lá do Rio Grande do Sul, Espírito Santo E ela tava no vida Mesmo abraço do meu bem O amor da minha vida Sempre seguida Eu amo por ele Eu sou tratada Logo que disse Vem cá Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo E os convidados de queixo caído A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado e dois doidos aridos E os convidados de queixo caído Vendo levar ela embora comigo E o mundo caindo Essa música é minha Mordinho Usa a tamanho X, Zé, Piscina 43 Mas ela Mas ela quis outra vez E me vingou da balança Nunca fui na academia Mas ela Mas ela que todo dia Altamente cheirou Super fumado Gostou E a pragada sem defeito Pra que ter corpo sarado Se nós não tem feio Foi na barriginha de cerveja Que ela se apaixonou Gostinho do amor Um gostinho do amor Só provado o meu corpinho Uma safadinha E doidou Gostinho do amor Foi na barriginha de cerveja Que ela se apaixonou Gostinho do amor Um gostinho do amor Provado o meu corpinho Uma safadinha E doidou Gostinho do amor Chama na pressão Gostinho do amor Gostinho do amor Gostinho do amor Nunca foi na academia, mas ela, mas ela cantou do dia Altamente cheiroso, e a pregada é sem defeito Pra que deconchará, foi na barriguinha de cerveja Que ela se apaixonou, só pra lá no meu copinho Mas a barriguinha é doido, gordinho do amor Foi na barriguinha de cerveja que ela se apaixonou Foi no gordinho do amor, foi no gordinho do amor Tô provado no meu copinho, mas a rodinha é meu dor Foi no gordinho do amor, foi no gordinho do amor Oi! Parceiro Branco! Do início, já sim, terminou, tô terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar Mas só tu viu que terminou, vou largar com a espera Segui minha vida até ela começar a via dela E do meu pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez que eu roubo, eu tava morrendo de rama E ela tava nasce na pás Os homens eu tava até, na minha morrada Eu implorei pra voltar A madrónia, e esse cara solteiro, cara solteiro, porra nenhuma E implorei pra voltar E manda embora Seu preço, pra sua vida, essa verdade, porra Até que me aceita, pra voltar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Você tá ligado, eu tô me casando, da minha morrada E aí, 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 e aí e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na frente ainda tem ela já naquele bebidol Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha xerosa E jurou na minha cara que alguém não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha xerosa E jurou que hoje não tem beijo, não tem abraço Hoje é barato na pisadinha em casa Eu sei que você não ama mais o que é Eu sei que você não ama mais o que é Eu sei que eu quero amar, eu vou onde sou de que tá De coração que a mágica te faz não acreditar Eu sou o presente a mais uma vez Me faz esse favor Invaixa em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Invaixa em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se o coração tá machucado demais não acredita Eu sou o presente a mais uma vez Eu sou o presente a mais uma vez Me faz esse favor Invaixa em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Invaixa em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Carararara 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 Procurar, eu vou dar um sorriso, só pra te castigar, não dá saudade baterai E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas o papo encebeu E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que te amava todo dia, mas o papo encebeu Mas cê tá demais, meu amor da sua vida E era eu, que te amava todo dia, mas o papo encebeu Não tem jeito que não muda, não perdeu A chuva tá caindo, hein? O chave lá na graça, só de rio, só de rio, só de rio, só de rio, só de rio Não vou te procurar, eu vou dar um sorriso, só pra te castigar, não dá saudade baterai E era eu, que te amava todo dia, mas o papo encebeu Vai ser, tá demais, como é você Você que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Não era só o nosso, a distração O meu corpo era sua diversão Nós convidados, ela não Já tá sentindo falta da cama amarrotada Cheiro de amor Cheiro de amor Caiu a madrugada, viu que tava errada, a desesperada Tá louca pra me encontrar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada, vem me procurar Era só o nosso, o meu corpo era sua diversão Era só o lance lá na estação O meu corpo era sua diversão Nós convidados, ela não Nós tá sentindo falta da cama amarrotada Cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor Caiu a madrugada, viu que tava errada, a desesperada Tá louca pra me encontrar E bebe, vem me procurar 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 Precisa ligar A sorte que o que terminou foi largar com a esteira Segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meu pro final Eu só ia pra onde ela tava Parabéns no rosto, eu tava matando Eu morria de rama E ela tava nasce rapaz Os jovens não tavam até a minha morada Eu implorei pra matar A madrugada Isso que tava solteira, tava solteira E implorei pra matar Me manda embora Seu preço na sua vida E essa verdade não visa Até que me aceita E volta A madrugada Eu ia pra onde ela tava A madrugada E ela tava no rosto, eu tava matando Eu morria de raiva E ela tava sonhida Cada vez que eu olhava O ciúme não tava tendo Pra me dar uma porrada Eu implorei pra matar Cara, me manda amanhã E isso que eu tava solteira, tava solteira Eu implorei pra matar Me manda embora Seu preço na sua vida E essa verdade é provisória E que me aceita de volta Ah, 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 ah Ó, meu irmão Te chama Pra ter que me aceita de volta Eu faço ele, eu ia E bola na mexida Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança O meu dedo é nosso Ela me deixou Tem minutinho e mês A praia ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando Manda uma boa Manda Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade Que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara Que a gente Não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança Do meu dedo mostra Na fronha Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade Da minha serosa E jurou E jurou E hoje Não tem beijo Não tem abraço Hoje é barato É pisar de casa A menina A menina Bora ronaldi O maior empresário do Brasil Vai fazer pro ronaldi Vai de São Paulo Bora ronaldi Eu sei que você não ama mais ninguém Eu sei que você não ama mais ninguém Eu sei que eu quero amar, eu vou onde eu sou de que tá De coração que a mágica te faz, não acredita Eu só peço até mais uma vez, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se o coração tá machucado demais, não acredita Eu só peço até mais uma vez, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não tem jeito que não manda, não perdeu A chuvinha tá caindo, hein? Quem sabe malandrar, sabe o que fraco sou Não vou te procurar, eu vou dar o seu lixo Só pra te castigar, não dá saudade pra tu vai se trocar E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E te amava todo dia E era eu, o amor da sua vida, mas perdeu E era eu, que te amava todo dia Mas o cá percebeu, vai ser tarde mais como é você Aê, Gaiteiro Rá O meu corpo era sua diversão, nosso convidado era não Já tá sentindo falta da cama amarrotada Cheiro de amor, cheiro de amor no mar Caiu a madrugada, viu que tava errada, a desesperada Falou que é pra me encontrar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Eu sei que você fala, por aí que não Dura que é de pedra, urso e o coração Mas a madrugada, vem me procurar Era só um lance lá na estação O meu corpo era sua diversão, nosso convidado era não Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Cheiro de amor, cheiro de amor no mar Caiu a madrugada, viu que tava errada, a desesperada Falou que é pra me encontrar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Let me reinstall E bebe, vem me procurar Vai, vem me procurar Do início, já sim, terminou, tô terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar A sorte veio que terminou, vou largar com a espera Segui minha vida até ela começar, se via dela E do meu pro final, só ia pra onde ela tava Parabéns no rosto, outra boca tava, morria de rama E ela tava nasce na porta, os homens não tavam até a minha morrada Eu implorei pra matar a madrónia E se eu tava solteira, tava solteira, morria E implorei pra matar, me manda embora Seu preço na sua vida, essa verdade provisória Até que me aceita, me manda Do início, foi assim, terminou, tô terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar A sorte foi eu, que terminou, me pegou na casa Eu implorei pra matar, me manda embora Seu preço na sua vida, essa verdade provisória Eu implorei pra matar, me manda embora Seu parceiro Rio e Janiá Que bola na piscina Seu parceiro Camarão Seu parceiro Diego Parceiro Jão Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo é nosso Ela me deixou temer um dia e um mês A praia ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança do meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo E jurou que hoje não tem beijo Não tem abraço Hoje é barato, é pisar de casa, menino E você diz que tá tudo bem Olha a holandinha Olha a holandinha Uma maior empresária do Brasil Vamos fazer a holandinha innovando São Paulo, olha a holandinha Eu sei que você não ama mais ninguém Eu sei que eu quero amar, eu vou onde eu digo que tá De coração que a mágica te faz não acreditar Eu só peço até mais uma vez, me faz esse favor Investe em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Se o coração tá machucado demais, não acredita Eu só peço até mais uma vez, me faz esse favor Investe em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro não ama mais ninguém Eu só peço até mais uma chance, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, avança tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume exige machucar Morrendo de saudade, não me liga E sabe lá atrás pra eu te ligar Sabe que eu fraco sou Mas vou te dar um tempo Eu vou te procurar Eu vou dar um sonho e isso Só pra te cachegar Não dá saudade, vai ter mais E era eu O amor na sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor na sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas cê tá demais Travão em macer Não tem jeito, não muda, não perdeu A chuvinha tá caindo Não tem jeito, não muda, não perdeu A chuvinha tá caindo Que te amava todo dia E era eu O amor na sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas cê tá demais Como é você Você que você fala por aí que não Dura que é de pedra O seu coração Mas a madrugada Vem me procurar Tu era só a sua distração O meu corpo Era a sua diversão Mas convidado Era não Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor Cheiro de amor Caiu a madrugada Viu que tava errada A desesperada Falou que é pra me encontrar E bebe, vem me procurar Mas a madrugada Vem me procurar E era só o lance O ar de estação O meu corpo Era a sua diversão Mas dominado Era não Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Cheiro de amor Que eu vi a dor Caiu a madrugada Viu que tava errada A desesperada Falou que é pra me encontrar Vem me, vem me procurar 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 Vem me procurar Vem me procurar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal